Boa noite, bem-vindos uma vez mais à redação do Jornal Reconquista, onde acompanhamos diariamente, hora a hora, tudo o que se passa com a pandemia de Covid-19 aqui no distrito de Castelbranco, mas também no país e na vizinha Espanha. Hoje foi um dia em que se ficou a saber do segundo caso positivo aqui no distrito de Castelbranco, mais precisamente um homem do Conselho do Fundão, que se está internado no Hospital da Covilhã. Contudo, em Castelbranco foi um dia diferente também, porque hoje, em conferência de imprensa, a Câmara Municipal de Castelbranco anunciou um conjunto de apoios à saúde, e nessa conferência de imprensa também a Autoridade de Saúde aqui desta região do país procedeu a algumas deliberações que vamos passar a dizer. Ora, a Autoridade de Saúde da Belo Interior Sul determinou esta terça-feira que todos os cidadãos que não residem habitualmente e regressem aos Conselhos de Castelbranco e Danha Nova, Vila Velha de Rodo e Penamacor permaneçam em isolamento domiciliário durante 14 dias, a contar do dia da sua chegada. Uma medida que coloca praticamente o distrito de Castelbranco, também com o distrito da guarda, em igual circunstância. A informação consta de um comunicado assinado pelo Delegado de Saúde, Joaquim Sarrasqueiro. Esta medida aplica-se aos cidadãos que regressaram ou regressarão aos Conselhos, quer venham do estrangeiro ou de zonas de contágio comunitário do país. Nos últimos dias têm sido várias as vozes que apelam à responsabilidade daqueles que estão a regressar às suas terras de origem pelo receio das consequências da pandemia poder alastrar. A Idanha Nova e Provença Nova são alguns dos municípios que já tinham apelado neste sentido. Mas para sabermos como estão os números do Covid-19 no distrito de Castelbranco, no país e também na visita à Espanha, vamos falar com o jornalista José Furtado. Está então confirmado o segundo caso de coronavírus aqui no distrito de Castelbranco, depois de um motorista que acabou por recorrer ao Hospital do Covilhão há alguns dias. Há agora um caso também registado no Conselho do Fundão. Este segundo caso confirmado está internado e mantém-se estável, segundo as informações que o Reconquista conseguiu operar hoje ao longo do dia. Foi também acionado hoje o Plano Nacional de Emergência e todos os municípios do distrito que ainda não o tinham feito assinaram também o Plano Municipal de Emergência, seguindo todos a mesma matriz. Dizer também que, segundo as informações que o Reconquista conseguiu operar amanhã, reúne a Comissão Distrital de Proteção Civil para aprovar o Plano Distrital de Emergência e pedir ao Ministro da Administração Interna a sua ativação. É o que sabemos então destas reuniões da Proteção Civil ao nível distrital. Dizer também que o panorama do país é de 33 mortos e também já 22 recuperados. Há 2.362 casos de coronavírus confirmados e destes 293 são na região centro, na qual se inclui o distrito de Castelo Branco, embora aqui no distrito sejam apenas dois casos para já confirmados. Estamos também atentos ao que se passa do outro lado da fronteira, aqui mais perto, sobretudo da Extremadura Espanhola, onde, segundo os dados oficiais divulgados hoje, há já 27 mortos a registar nesta comunidade espanhola que faz fronteira aqui com o distrito de Castelo Branco. São mais 9 mortos em 24 horas. Também na Extremadura, 636 casos positivos já registados. Dizer também que 160 estão hospitalizados e 19 nos cuidados intensivos. Há também 149 infetados entre o pessoal que trabalha na área da saúde. Estes são os números da Extremadura que foram divulgados, por exemplo, pelo jornal El Periódico de Extremadura. Em toda a Espanha são quase 2.700 mortos. O Covid-19 está numa fase galopante aqui no país vizinho. Dizer que só nas últimas 24 horas, em Espanha, registaram-se mais 514 mortos. E este é o panorama do Covid-19, não só aqui em Portugal, como também na Extremadura e um pouco por toda a Espanha. Palavras que o Zé Furtado nos trouxe aqui a propósito da atualidade de última hora relativa a esta pandemia de Covid-19 aqui no distrito de Castelo Branco, mas também na vizinha Espanha e no resto, obviamente, do país. A ULS de Castelo Branco criou um serviço de apoio psicológico. O Serviço de Psicologia Clínica da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco está a prestar apoio psicológico por telefone. Este serviço é para os utentes infetados e suas famílias, bem como aqueles que se mantêm em isolamento profilático profissionais de saúde e também para a restante comunidade. O serviço funciona de segunda a sexta-feira. Os Centros de Saúde de Santiago, em Castelo Branco e o de Provença Nova, também estão a disponibilizar apoio telefónico deste tipo. Avançando para uma parte relacionada mais com a economia, a Associação Empresarial da Beira Baixa comentou, hoje, terça-feira, precisamente as últimas medidas do Governo a propósito do apoio às empresas. Esta associação considera que as medidas de apoio às empresas anunciadas pelo Governo são positivas, mas carecem de ser simplificadas e acelerado o acesso às mesmas. É urgente criar condições que permitam às empresas ter liquidez já neste mês de março, escreveu José Gameiro, que é o Presidente da AEBB, em comunicado enviado às redações dos órgãos de comunicação social. A AEBB diz também que é fundamental que as empresas que continuam a trabalhar tenham boas condições sanitárias e de saúde, transmitindo confiança e segurança aos seus trabalhadores. Ora, ainda respeitante a este assunto, dizer que esta mesma associação refere também que está a apoiar as empresas associadas com aconselhamento jurídico e reuniu na sua página da internet toda a informação sobre as medidas que venham a ser adotadas para mitigar o impacto económico na atividade empresarial nesta região do país. O inquérito feito pela AEBB, e ao qual já responderam mais de 80 empresas associadas, revela também que cerca de 90% das mesmas admitem um impacto bastante negativo na atividade económica relativamente a estes problemas com a pandemia do Covid-19. Apenas pouco mais de 1% admite que o impacto não será significativo. Uma notícia de esporto, embora não haja atividade desportiva em termos competitivos, o Sport Benfica e Castelo Branco faz hoje 96 anos. E assinala a data, obviamente, sem qualquer tipo de festividade associada. O Benfica de Castelo Branco faz 90 anos, mas sem festa, fica por fazer devidamente, precisamente, aliás, devido à pandemia do Covid-19. Jorge Neves, o presidente do clube, confessa ao nosso jornal, e no comunicado também que dirigiu aos associados do clube, que era intenção da sua direção assinalar a efeméride com uma celebração condigna, mas que a mesma ficou irremediavelmente comprometida em virtude da situação de emergência que modificou por completo a nossa vida e nos obriga a recolhermos em casa, e estou a citar, obviamente, o presidente do Benfica e Castelo Branco. Jorge Neves dirigiu também uma mensagem aos seguidores do clube nas redes sociais, que vamos ver. A comemoração do aniversário de uma instituição é, apesar de tudo, sempre motivo de regozijo. É sempre razão para festejar. O clube que defendemos e representamos com muito orgulho cumpre hoje 96 anos de vida. Neste longo período de tempo, houve muitas pessoas e instituições que deram o melhor de si, que se dedicaram numa função de voluntariado e que se depararam com toda a certeza com condições difíceis para que a nossa coletividade chegasse até hoje. Por isso, agradecemos e prestamos a nossa homenagem. Bem hajam todos os que contribuíram para escrever a história e nos entregaram este prestigiado e respeitado clube que se chama Sebor, Benfica e Castelo Branco. Palavras de Jorge Neves, que lembramos aqui neste noticiário de terça-feira a partir da redação do Jornal Reconquista. Jorge Neves também hoje no Facebook do clube publicou mensagens em vídeo não só do presidente, mas também da equipa técnica e do futebol de formação. Terminamos com uma notícia de Penamacor que diz respeito à limpeza e à desinfecção das ruas. O município de Penamacor anunciou hoje que iniciou precisamente este processo de desinfecção preventiva dos espaços públicos exteriores da vila numa parceria com a Junta de Fraguesia Local. A mesma medida será tomada para os restantes oito freguesias do Conselho e é uma situação que se está também a generalizar um pouco por todo o distrito de Castelo Branco. Com esta notícia terminamos este espaço noticioso, obviamente aqui a partir da redação do Reconquista. Despedimos-nos até amanhã de todos aqueles que nos acompanham com votos de uma boa noite e não se esqueçam, continuem a ser responsáveis. Até amanhã.